10 semanas de gravidez. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa série Gravidez Semana a Semana. E nesta semana, décima semana, eu tenho aqui muitas novidades de como está o desenvolvimento do seu bebezinho que eu quero estar apresentando, mas olha, antes de eu apresentar para você, você já sabe. Já conta aqui embaixo com o seu like lindo aqui já no início desse vídeo e também escreva, escreva aqui embaixo nos comentários a nossa frase clássica, escreva assim, estou aqui, só para me ficar sabendo e conseguir visualizar que você está aqui me acompanhando nesse vídeo. Ou até mesmo escreva nos comentários com quantas semanas você já está, está aqui me acompanhando neste vídeo. Com 10 semanas de gestação, o seu bebezinho tem um tamanho figurativo, olha só, de um morango, olha que coisa mais linda! É esse tamanho do seu bebezinho aí dentro do seu ventre, de um morango, que coisa linda! Você quer saber o tamanho que está o seu útero com 10 semanas? Com 10 semanas, o seu útero tem o tamanho de uma laranja, olha só, uma laranja. Então, o seu bebezinho está assim, né? Deixa eu colocar aqui, olha só como é que fica. O seu útero, tamanho de um morango, olha só que coisa linda! Então, é aproximadamente este é o tamanho aí do seu útero e do seu bebezinho. Eu quero agora mostrar para você essa imagem real de como está aí o desenvolvimento do seu bebezinho, olha só que coisa linda! Então, vamos lá para as características de desenvolvimento do seu bebezinho aí nesta décima semana. Eu coloquei aqui os pontos. Isso que eu estou apresentando para você, já está tudo escrito, tá bom? Você pode acompanhar, não precisa ficar aí anotando não. Vou deixar para você aqui embaixo o site do nosso blog, que é o BoaGravidez.net. Muito fácil, né? Vou deixar para você o link aqui embaixo na descrição. Então, vamos lá para as características do desenvolvimento do seu bebe aí na décima semana de gestação. Então, os órgãos sexuais, tá bom? Que diferem menina e menino, eles ainda continuam em formação, não está prontinho ainda, tá bom? Está em formação. O coraçãozinho do seu bebe bate cerca de 180 batimentos por minuto. Isso é três vezes mais rápido do que um coração adulto. Os rins do seu bebê começam a filtrar o sangue e se transformam em urina. E aquelas mãozinhas e os pés do seu bebê, que estavam ali parecendo um remo, estavam tudo unidos ali com uma pequena membrana, né? As mãozinhas e também os pezinhos, agora começam a se separar. As articulações dos braços, como o cotovelo, e as articulações das pernas, como os joelhos, já começaram a se desenvolver. O nariz, a boca e os olhos estão tomando forma. Agora, minha linda, vamos falar um pouquinho de como você está? Bom, você pode perceber que as suas roupas estão um pouquinho mais apertadas, está começando a aparecer já a sua barriga, isso porque o útero também ele já está crescendo, ele já está com o tamanho aí de uma laranja. Então, você percebe que as roupas estão mais apertadas, você percebe que o seu estômago ele está reclamando de mais fome, isso é natural. Ali no início da gestação, a mãe sentir um aumento aí do apetite, mas tome cuidado para não se encher de alimentos não saudáveis, tá bom? Porque vai fazer com que você ganhe peso muito rápido antes da hora. Então, é natural você estar ganhando peso, mas de uma forma assim, bem tranquila, tá bom? A cada mês, não de uma forma imediata já no início da gestação. Então, tome cuidado aí com esses alimentos não saudáveis. Os enjôos alcançam o pico aí neste terceiro mês, tá bom? Então, a partir da nona semana de gestação, dez semanas de gestação, está um pico, né? Então, você fica pensando, ai meu, nossa, como que as mulheres conseguem ficar grávidas e ficar sentindo essa sensação horrível, né? De enjôo matinal e o cheiro, né? O cheiro te incomoda. Então, assim, essa sensibilidade olfativa, ela é bem característica aí no início da gestação, tá bom? Mas eu vou deixar pra você aqui embaixo na descrição dicas e técnicas para você estar aliviando esses enjôos matinais, tá bom? E fique tranquila, tá bom, minha linda? Que já no próximo mês já tende a diminuir. E muitas mulheres se sentem vulneráveis emocionalmente, tá bom? É natural, é normal aí no início da gestação, no início não, durante toda a gestação, elas se sentirem mais vulneráveis e também o emocional bem sensível. Então, é importante o seu parceiro, pessoa que está próxima de você, ter essa consciência, tá bom? Que não é a sua culpa, é culpa dos hormônios que fazem com que você se sinta, assim, tão vulnerável e tão emocional, tão intensa, né? Ao ponto que você chora com... uma pessoa fala um tomzinho acima, você já fica, né? Vontade de chorar, ou você assiste um filme, ou assiste um comercial, você já fica bem emocionalmente sensível, tá bom? Isso é normal. Então, converse aí com o seu parceiro, tá bom? Que não é sua culpa, é culpa aí dos hormônios. Agora eu quero listar pra você quais são os sintomas bem comuns aqui para esta semana. Então, primeiro, fadiga, sono, enjôo matinal, constipação, tá? Prisão de ventre, é bem típico aí do início da gestação. E também, frequência aí para ir ao banheiro, né? Frequência em estar urinando. Isso acontece porque o hormônio HCG, ele também aumenta o fluxo de sangue, vai aumentar também a quantidade de urina aí no início da gestação. Por isso que você está indo ao banheiro com maior frequência. Você pode ainda ter dor de cabeça, tá? A dor de cabeça pode ser uma falta de desidratação, pode ser fome, porque você está com tantos enjôos, você está com dificuldade de comer, você demora muito para comer, então isso vai estar apresentando uma leve dor de cabeça, desidratação, falta de líquido também, então se hidrate bastante. E também, outro ponto é falta de sono, né? Então, por conta da ansiedade, que você está gravidinha, às vezes você fica aí, né, imaginando já as roupinhas do bebê, o enxoval do bebê, e vai passando as horas e você não consegue pegar no sono, tá bom? Então, a falta do sono também vai estar atacando aí a dor de cabeça, tá bom? Converse com o seu médico se a dor de cabeça está muito persistente, para que ele possa então estar medicando corretamente você, tá bom? Não pode estar fazendo uso de nenhum medicamento sem estar conversando com o seu médico. Com 10 semanas de gestação, você pode começar a pensar em fazer um teste que é de triagem pré-natal. Nessa triagem é para rastrear se o seu bebê tem algum sinal de anormalidade ou até mesmo a síndrome de Down, tá bom? Então, já converse com o seu médico para quando você pode já estar agendando o seu teste da triagem pré-natal. Os testes de triagem são feitos com ultrassom e um exame de sangue. O ultrassom é usado para medir ali a espessura do fluido atrás do pescoço do bebê e o exame de sangue verifica os níveis de dois hormônios no sangue da mãe que mudam durante a gestação. Esse exame não é oferecido pelo SUS, a mãe precisa solicitar em uma clínica privada ou até mesmo particular. Vamos agora para o resumo de verificação para esta semana. Continue fazendo uso das suas vitaminas pré-natais, tá bom? Principalmente o ácido fólico e o sulfato ferroso. Se hidrate, tome bastante água. Considere em usar um travesseiro de gravidez, tá bom? Para você se acomodar na hora de você dormir. E procure dormir sempre do lado esquerdo. Converse com o seu médico se você apresentar fortes dores de cabeça e vá para o hospital imediatamente se você estiver apresentando fortes cólicas, dores fortes e intensas abdominais, se você estiver tendo sangramento intenso. Meus parabéns à sua décima semana de gravidez. Eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo ansiosamente aqui nas suas 11 semanas de gestação. Venha aqui acompanhar quais são as novidades do desenvolvimento do seu bebezinho. Eu te espero ansiosamente, tá bom? Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo, porque agora eu vou ali embaixo dar uma olhadinha nos seus comentários. Deixa um coraçãozinho. Para quem escreveu, estou aqui e estava me acompanhando aqui nesse vídeo. Um grande beijo no seu coração e eu te encontro neste próximo vídeo. Até lá!